Achei jogado pelo chão, o coração todo despedaçado O que não me aparenta ser, é o que eu tenho, é o que eu sou Querer sentir a tua dor, é amor ao próximo Mais um mundo egoista demais pra mim, mais um mundo egoista demais pra nós Ninguém quer ouvir a nossa voz Estamos só Não tem valor onde chegamos Se já passamos por tudo ou quase tudo Pra entender ou explicar Não tem valor onde chegamos Se já passamos por tudo ou quase tudo Pra entender ou explicar Um olhar Um olhar Lembrando a falta que tu me traz Um pouco mais dignidade Gostaria de dividir Um pouco mais a felicidade Tentando ser legal demais Em uma vida tão desigual Mas o mundo egoista demais pra mim O mundo egoista demais pra nós Ninguém quer ouvir a nossa voz Nós lutamos Estamos só Não tem valor onde chegamos Se já passamos por tudo ou quase tudo Pra entender ou explicar Um olhar Um olhar Não tem valor onde chegamos Não tem valor onde chegamos Se já passamos por tudo ou quase tudo Pra entender ou explicar Um olhar Um olhar Pra aprender como somos nós Mostrando o que realmente Pra aprender Pra aprender como somos nós Mostrando O que realmente lembre-se O que é só O que é só A é só O que é só O que é só Legenda Adriana Zanotto